Sigo o anúncio Creme dental, saúde, vivo num sorriso um paraíso Quase que jogado, impulsionado no comercial Só tomar o chá, quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o Rei Belé Vamos então repetir o gol E na lua eu sou mais um cosmonauta patrocinador Chego atrasado o tempo, meu amor Mais um anúncio sensacional Ponho um aditivo dentro da panela, gasolina Passo na janela, na cozinha, tem mais um fogão Tocam a campainha, mais uma pesquisa e eu respondo Que enlouquecendo já sou fã do comercial Só tomar o chá, quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o Rei Belé Vamos então repetir o gol E na lua eu sou mais um cosmonauta patrocinador Chego atrasado o tempo, meu amor Mais um anúncio sensacional Só tomar o chá, quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o Rei Belé Vamos então repetir o gol E na lua eu sou mais um cosmonauta patrocinador E na lua eu sou mais um cosmonauta patrocinador Chego atrasado o tempo, meu amor Mais um anúncio sensacional Só tomar o chá, quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o Rei Belé